E o Google lançou um novo app do YouTube, um app totalmente light, o que é isso? Ele é bem levinho mesmo e serve para países aí que não tem uma internet muito boa e a galera também não tem aí celulares tops de linha, ou seja, é um app leve que roda em qualquer smartphone e consome pouquíssima internet, realmente bem interessante a proposta. Só lembrando, na descrição eu deixei o link aí do review do tablet que custa na casa de R$400, te oferece 4G, 3GB de RAM, 32GB de memória interna, então roda praticamente tudo a Play Store e você tem internet em qualquer lugar que você vá, sem depender do Wi-Fi. Dá uma olhada, o link está na descrição. Em relação ao app, se trata do YouTube Go, que é realmente bem interessante. Com ele você consegue assistir vídeos do YouTube economizando muita internet. Então, por exemplo, um vídeo que consumiria aí 100MB de internet do seu 4G, por exemplo. Com o YouTube Go você vai consumir aí, sei lá, 8MB, 10MB, é realmente impressionante. Além disso, você consegue assistir vídeos de forma offline, ou seja, você escolhe o vídeo que você quer, aciona no app e depois assiste em qualquer lugar sem a necessidade de usar o seu 4G ou Wi-Fi. Realmente muito bom. Bom, infelizmente, ele não foi lançado para todos os países na Play Store. Ele está disponível na Play Store agora, finalmente. O Brasil é um desses países que ele não está disponível. Porém, dá para baixar o APK e você vai ter acesso ao app da mesma forma. Na descrição vou deixar o link do APK e espero que em breve ele também seja lançado na Play Store do Brasil. Lembrando que antes ele estava disponível somente via APK, então não tinha como você baixar pela Play Store. Então, finalmente, na Play Store agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.